Música Sauda os irmãos com a paz do Senhor, amém? Convido-vos a abrir as vossas bíblias no livro de Daniel Quero louvar a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor me deu De estar ministrando a sua palavra nesta noite Quero agradecer a liderança dos adolescentes, a irmã Adriane, muito obrigada Irmão Antônio, pelo convite que eles me fizeram O irmão Tiago assustou um pouco os adolescentes, eu acho que eles não vão me querer depois Que Deus possa abençoar a cada um de vocês nesta noite, amém? Vamos ler a palavra do Senhor que está em Daniel no capítulo 1 e do versículo 3 em diante Aleluia Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração E que o seu coração esteja aberto nesta noite Porque eu tenho certeza que Deus vai tirar entulhos Para fazer fluir água que sacia a sede nesta noite Aleluia, nós já podemos sentir a presença dele neste lugar Aleluia, e eu creio que Deus vai fazer algo tremendo nas nossas vidas nesta noite Se você está disposto, Ele vai fazer algo grande com você também Aleluia, nos diz a palavra do Senhor em Daniel capítulo 1 versículo 3 E diz o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres Jovens em quem não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruídos em toda sabedoria E sábios em ciência e entendido no conhecimento E que tivessem habilidade para viver no palácio do rei Afim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus E o rei lhes determinou a ração de cada dia Da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia E que assim fossem criados por três anos Para que no fim deles pudessem estar diante do rei E entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes A saber, a Daniel pôs o de Belsazar E a Ananias o de Sadraque E a Misael o de Mesaque E a Azarias o de Abednego E Daniel assentou-se no seu coração Não se contaminar com a porção do manjar do rei Nem com o vinho que ele bebia Portanto pediu ao chefe dos eunucos Que lhe concedesse não se contaminar Podeis tomar assento Fico muito feliz de ter o pastor Francisco aqui Que já foi nosso professor Está sempre nos ensinando alguma coisa Pastor Cláudio, nosso companheiro Estamos ali orando com ele todos os dias Juntamente com a irmã Dulce Quero aproveitar e mandar um abraço ao pastor Lauro Que também é nosso pai É o pastor Cizino e a irmã Elba Que me disseram que se pudessem estariam ouvindo este culto Irmãos, acabamos de ler uma palavra que nos fala no livro de Daniel A respeito de um rei chamado Nabucodonosor Este rei era um rei que dominava sobre a Babilônia E a Babilônia havia crescido de tal forma Que ele sentia a necessidade de ter pessoas inteligentes Pessoas criativas Pessoas de mente abertas Pessoas com facilidades de aprender outros idiomas Para que pudessem estar ali auxiliando o rei Naquelas terras de Babilônia O que era a Babilônia? Era uma terra onde o povo não gostava do Deus de Israel Onde o povo babilônico não tinha nenhuma simpatia com o Deus Que dominava Israel com o verdadeiro Deus daquele povo de Judá E nesse determinado tempo Onde Nabucodonosor sente essa necessidade Ele manda buscar os jovens da terra de Judá Para que estivessem ali juntamente com eles Se preparando durante três anos Para que depois estivessem auxiliando O rei Nabucodonosor estipulou esse tempo Para que fosse um tempo de estágio para estes jovens Eu trouxe esta palavra nesta noite Porque eu estou pregando a respeito de um jovem Que tinha apenas entre 12 e 16 anos Não estou falando de um homem maduro De um homem adulto De um homem que estivesse na sua fase de experiência Mas eu quero pregar nesta noite De um adolescente como você De um jovem como você Que estava ali na terra do pecado Numa terra de abominação Numa terra de idolatria Mas jovens que verdadeiramente serviam ao Deus de Israel E eles estavam determinados A não se contaminar com o pecado daquela terra Aleluia No versículo 5 nós lemos aqui Que a primeira coisa que fizeram com aquele jovem Daniel e seus companheiros Foi mudar o nome daqueles jovens Como eu e como algumas pessoas Que já viveram em outros países A primeira coisa que a gente faz Quando está em outro país É procurar a imigração daquele país Legalizar os seus documentos Para que ali estejam Eu por exemplo estive como chilena Ou como boliviana No determinado tempo que estive vivendo ali E o intuito de mudar o nome destes jovens Com nomes babilônicos Porque o nome deles Por exemplo Daniel Significa Deus é o meu juiz E o nome que eles colocavam nestes jovens Eram nomes que adoravam Deuses pagãos Aos deuses daquela época A deuses que exigiam sacrifício A deuses que contaminavam o coração A deuses que contaminavam o coração daquele povo Eu entendo nesta palavra Quando eu estudava Que o intuito deles De mudar o nome daqueles jovens Era de mudar a identidade Daqueles adolescentes E daqueles jovens que estavam ali Sabe o que eu vejo neste tempo presente? Onde nós vivemos Em um mundo contaminado Em um mundo caótico Em uma geração difícil de se viver Eu entendo Que o mundo também Quer mudar a identidade Dos nossos adolescentes Eu entendo Que o mundo quer mudar A identidade nossa Irmão Antônio A identidade do povo De Israel Do povo que vai morar com Deus Do povo que serve A um Deus tremendo E um Deus vivo Mas eu quero dizer nesta noite Satanás não vai ganhar esta batalha Talvez ele esteja tentando mudar o seu caráter A sua personalidade Mudar aquilo que Deus escreveu para ti Mudar a tua história Mas ele não vai conseguir Para baixar Aleluia Eu quero dizer nesta noite Jovens Enquanto estudava esta palavra O Senhor colocava no meu coração Que tem muitos adolescentes Que não entendem Por que veio ao mundo Tem muitos jovens Que não entendem Por que estão na terra Talvez eles pensam Ou talvez Satanás coloque nos seus corações Que vocês são Mera casualidade do destino Que vocês vieram por acaso Nesta terra Mas eu quero te dizer nesta noite Que você foi projetado por Deus Você é fruto de um pensamento de Deus Você é fruto de uma obra-prima do Senhor Por isso nós estamos aqui nesta noite Aleluia Não deixe que Satanás mude O que Deus tem para ti Aleluia Daniel entendeu Ele sabia Que ele não tinha sido feito Para adorar os deuses pagãos Daquela época Para se contaminar Com as imundícias Daquele tempo Aleluia No versículo 8 Nós vemos aqui Onde diz Daniel assentou em seu coração A não se contaminar Com o manjar do rei Aleluia Daniel poderia ter pensado Estou longe de tudo Da minha terra Da minha pátria Dos meus pais Vou viver como eles vivem Vou comer o que eles comem Vou fazer o que eles fazem Vou beber o que eles bebem Esta comida Este manjar do rei Era o melhor Que alguém poderia comer Porque era do palácio Era uma comida De alguém real Que ia comer Mas esta comida Estava sacrificada A deuses A demônios Este vinho Estava consagrado A demônios E cada vez E cada vez que alguém Fazia a comida Cada vez que alguém Terminava de preparar Aquela comida Oferecia em sacrifício Aqueles deuses Babilônicos Antes de tomar o vinho Toda vez Eram os melhores vinhos Da época O povo judeu Também tomavam vinho Mas eles misturavam Com água Mas os babilônicos Eles não queriam saber Eles tomavam vinho puro Por isso Quando teve que apresentar Diante do rei Estava com as suas Fisionomias Demacradas Do pecado Do alcoolismo Porque não cessava De tomar o vinho Daniel Também com seus amigos Podia pensar Eu vou fazer tudo O que eles fazem Total Ninguém está me vendo Não tem problema Ninguém sabe O que eu estou fazendo Estou numa terra Muito distante Aleluia Mas eu vejo aqui Pastor Francisco Que havia um temor Dentro do coração Deles tão grande Que eles não queriam saber Que ninguém estava vendo Que todo mundo Estava fazendo O que eles queriam Mas havia um Deus Que estava vendo Todas as coisas E eles não se Contaminariam Com o pecado Aleluia Eu te pergunto Nesta noite Quem é você Quando ninguém te vê Aleluia Aonde você tem andado O que você tem feito Só porque os seus amigos vão Você tem que ir também Não Só porque os seus amigos bebem Você tem que beber também Não Só porque eles vão na balada Você tem que ir também Não Você é projetado Por Deus E Deus tem um chamado Contigo Deus tem uma obra Na tua vida Adolescente Jovem Homens e mulheres Acredita que o plano De Deus Vai se cumprir Queira Satanás Ou não Aleluia Deus guardou Daniel Deus livrou ele Aleluia Quando foi se apresentar Diante do rei Aleluia O rei pode ver Na face Daqueles jovens Algo diferente Aleluia Eles eram Diferentes dos demais Se nós Formos Analisar Daniel e seus Companheiros A Bíblia fala Que eles eram Príncipes Então eles Comiam do bom E do melhor Não eram Pessoas simples Pessoas de uma Sociedade Humilde Não Daniel e seus Amigos eram Pessoas De uma Classe social Muito bem Aleluia E se Humanamente Falando Pensando Quando Eles Propuseram O seu coração De comer Só legumes E água Se nós Formos Pensar E raciocinar Seria Normal Que quando Eles Apresentassem Ao rei Eles Estivessem Magros Desnutridos Talvez Com as suas Fisionomias Cansadas Talvez Com as suas Fisionomias Diferente De pessoas Doente Aleluia Mas eles Estavam Tão Determinados A viver Dentro do Centro Da vontade De Deus Que a Presença Do Deus Todo poderoso Alimentava Aquele Jovem Aleluia E quando O rei Ora Para Eles Talvez Ele Fica Pensando O que Esses Jovens Têm Que os Outros Não Têm Aleluia O mundo Está Olhando Para Nós O mundo Está Olhando Para Você E o mundo Quer Saber O que Você Tem Que Eles Não Têm Porque É o motivo Desta Alegria Aleluia Na oração Que se Fez Aqui Quantas Pessoas Com Problemas Com Lutas Com Dificuldades Jovens Chorando Só você Sabe A forma Que você Chegou Aqui Só você Sabe Por que Entrou Neste Lugar Mas Eu Quero Te Dizer Quando Você Crê No Deus Do Impossível Quando Você Determina No Seu Coração A Servir A Ele De Verdade Ele Providencia O Milagre Na Tua Vida Aleluia Adolescentes Jovens Igreja Ouvintes O Mundo Está Buscando Algo Em Nós Porque O Pecado Tem Deteriorado A Raça Humana O Pecado Tem Deteriorado A Paz Do Ser Humano Aleluia Mas Quando Temos A Presença Do Espírito Santo Eles Nunca Vão Poder Entender Mas Você Pode Dar A Eles O Que Deus Te Deu Você Pode Ministrar A Vida De Outros Adolescentes Você Pode Influenciar A Outros Daniel E Seus Companheiros Podia Ter Sido Influenciados Poderia Ter Seguido A Corrente Do Mundo Aleluia Mas Daniel Propôs Em seu Coração Ser Influência Para Eles Aleluia E É Isso Que Deus Está Procurando Hoje Pessoas Que Sejam Influência Pessoas Que Tenham Capacidade De Dizer Eu Tenho Deus Ei Você Está Perdido Talvez Sentido Destruído Talvez Neste Problema Impossível De Resolver Mas Eu Conheço Alguém Que Pode Mudar A Sua História Só Nós O Povo De Deus É Que Sabe Será Que Você Tem Sido Boa Influência Será Que Nós Temos Influenciados O Meio Em Que Vivemos Aleluia Tem Tem momentos Que É Favorável Dizer Que Não Somos Crentes Tem Momento Que É Favorável Ficar Calado Tem Momento Que É Favorável Não Dizer Nada Qual É Sua Religião Ficar Quietinho Aleluia Mas Desta Noite Eu Quero Dizer Para Ti Igreja Do Senhor Que Deus Quer Que Você Seja Luz Deus Quer Que Você Seja Sal Deus Quer Que Você Faça Diferença Deus Quer Que Você Faça Diferença Aleluia É Muito Bom Fazer Tudo Que O Mundo Faz Aparentemente Mas O Pecado Tem A Sua Consequência E Muitos Não Têm Entendido Isso Aleluia Aleluia O Pecado Tem Consequência Porque Quando Chega O Dia Mal Nós Não Temos O Favor Nem A Graça Nem A Misericórdia Do Senhor Mas Quando Permanecemos Fiel Ele Peleja Nossas Batalhas Aleluia Mas Adiante Nós Vemos Aqui Onde O Rei Tem Um Sonho E Chama Todos Os Feiticeiros Astrólogos Pessoas Que Outrora Haviam Sido Professores De Daniel E Seus Companheiros E Não Puderam Fazer Nada Mas Daniel Tinha Uma Intimidade Com Deus E Ele Disse Rei Espera Só Um Poquinho Me Dê Um Tempinho Para Eu Perguntar O Meu Deus Sobre O Seu Sonho Aleluia E Daniel Foi Buscar Na Oração Porque É Na Oração Que Vem A Resposta De Deus Muitas Das Vez Nós Queremos Resposta Sem Sacrifício Resposta De Deus Sem Preço Queremos Vitória Sem Preço Mas É Na Oração Que Deus Envia Provisão Para Nossas Vidas É Na Oração Que O céu Se Abre É Na Oração Que A Mão De Deus Se Move Ao Nosso Favor Aleluia E Quando Chega Daniel Ali A Frente Daquele Rei Ele Fica Assustado É Você O Que Tem O Espírito Excelente Aleluia É Você De Quem Os Meus Empregados Têm Falado Bem De Você Aleluia Eles Tiveram Que Reconhecer A Graça De Deus Em Daniel E Seus Companheiros Aleluia Satanás Tem Que Saber Que Em Nós Possui Uma Autoridade Maior Que Em Nós Possui Uma Paz Maior Que Em Nós Possui A Graça Do Deus Vivo Satanás Tem Que Saber Que Há Um Deus Dentro De Nós Que Nós Servimos A Um Deus De Poder Aleluia Aleluia Deus Quer Nos Usar Irmãos Deus Quer Usar A Sua Igreja Deus Quer Usar Os Adolescentes Muitas Das Vez Nós Escutamos Eu Queria Tanto Ser Igual A Ele Pague O Preço Que Deus Vai Te Usar Não Deus Só Vai Usar Os Pastores Deus Só Vai Usar As Irmãs Do Ciclo De Oração Não Deus Quer Mudar Esta Geração Para Impactar Para Influenciar Para Levar Outros A Presença Dele Aleluia Eu Estava Vendo A Entrevista De Uma Mãe Que Ela Dizia Nesta Entrevista Por Esses Dias Que A Última Mensagem Que A Sua Filha Enviou Para Ela No Seu Celular Ela Diz Mãe Eu Tenho Ódio De Você Porque Você Não Queria Me Deixar Vim Para Boate Aleluia Satanás Quer Tragar A Nossa Juventude Satanás Quer Levar O Máximo De Pessoas Para O Inferno E Aquela Jove Expressava Indignação Porque A Mãe Dizia Vamos Para Igreja Filha Não Vai Neste Lugar Deus Tem Um Propósito Com A Sua Vida Aleluia Muitas Das Vezes A Esta Adolescência E A Juventude Desta Geração Não Entende Porque Os Pais Têm Tentado Focar Neles A Presença De Deus Havia Um Pastor Que Foi Lá Ver Os Corpos E De Repente Ele Se Depara Com Duas Jovens Que Era Da Sua Igreja Eu Não Digo Que Elas Foram Para O Inferno Não Porque O Nosso Deus Ele Perdoa Pecados E Eu Quero Crer Que Se No Último Fôlego De Vida Aqueles Jovens Se Arrependeram A Perdão Para O Pecado Deles Naquele Dia Será Dia De Surpresas Adolescentes Valorize O Conselho Da Sua Mãe Valorize O Conselho De Um Pai Pai Sejam Amigos Dos Seus Filhos Seja Companheiro Dos Porque Satanás Quer Influenciá-los Quer Levá-los A morte A destruição Ao pecado Aleluia Aleluia Eu me lembro que eu nasci em um lar evangélico E desde muito pequena Como vocês que estão aqui hoje Eu só queria estar no monte chorando com minha mãe Às vezes ela não queria me levar Porque eram lugares perigosos E eu chorava Mãe eu quero ir Deixa eu ir com a senhora E estávamos ali Cresci em um lar Debaixo de oração E hoje sou fruto De muitas correções Dos meus pais Hoje sinto falta Deles Próximo a mim Dizendo Filha receba este conselho Filho receba este conselho Eu só quero te dizer nesta noite Valorize o que você tem hoje Para que mais tarde você não venha a perecer Aleluia Muitos daqueles jovens pereceram Muitos daqueles jovens talvez não tiveram a oportunidade Mas eu quero acreditar Que o que Deus está colocando no meu coração não é em vão Deus está te dando a oportunidade De se render aos pés dele nesta noite Esta é a noite de se render aos pés de Jesus Mas missionária você não sabe o quanto é difícil para mim dizer não para os meus amigos Eu tenho vergonha Seja diferente Seja diferente Leve eles para a tua igreja Leve eles para o seu meio Não seja levados por eles Eu tenho que aproveitar esta oportunidade e falar Porque hoje é um culto com a participação dos adolescentes E muitas das vezes não há palavras Que toque No vocabulário deles Aleluia Ouse ser um Daniel Seja como Daniel fazendo a diferença Não se contaminando com as mentiras da Babilônia Não se contaminando com os manjares Com o pecado daquele lugar Aleluia Aquele rei era tão soberbo, tão orgulhoso A ponto de chegar a fazer uma estátua gigante Uma estátua tão grande E ali ele faz um decreto Aonde todos seriam obrigados a se render e a prestar cultos A oferecer sacrifícios diante daquela estátua Aleluia Irmãos, ele era um rei tão covarde, tão maldoso Alguns estudantes dizem, alguns historiadores dizem Que o seu pai olhava com tanta indignação Que aquele rei fazia Que ele chegou a ponto de mandar tirar os olhos do seu pai Para que não vesse Fala também de um homem Por uma determinada situação Que esse rei colocou ele no fogo lento Pastor Francisco Para que ele tivesse uma morte lenta Aleluia Aleluia E quando ele lança esse decreto Daniel e seus companheiros podiam dizer Eu vou me postrar diante dessa estátua Porque senão eu vou perecer O medo A intimidação Poderia ter feito eles se renderem Aleluia Mas o que alegra o meu coração Que Daniel e seus amigos propuseram no seu coração A nunca negar o Deus que eles serviam Estava longe dos seus pais Estava longe da sua terra Da sua cultura Da sua pátria Dos seus amigos Aleluia Aleluia Mas eles tinham convicção Sabe o que falta em nós É convicção de quem somos em Cristo Ele fala na sua palavra Que nós somos o melhor tesouro Aleluia E muitas das vezes andamos de cabeça baixa Pensando que somos o pior da terra Nós somos o melhor tesouro de Deus Somos escolhido dele Fomos chamados para fazer a diferença Não se deixe ser enganado Você é o melhor que Deus tem O melhor projeto de Deus Foi eu e foi você O melhor pensamento que Deus teve Foi construir Foi fazer eu e você Aleluia Aleluia Aqueles jovens puderam Voltar atrás Olhar para o passado Talvez pensasse Olha que desgraça que estamos vivendo Vamos nos prostrar Aleluia E eu imagino que ao soar dos trombones Das trombetas Daqueles instrumentos Toda a multidão se postra Diante daquela estátua Mas lá ficaram três jovens Aleluia Aleluia Lá ficaram três jovens determinados A não se render Custasse o que custasse A um que eles tivessem que ser levado até a morte Mas eles permaneceriam fiéis Aleluia Deus está buscando fiéis Aleluia Deus está buscando homens e mulheres diferentes Aleluia Com a graça dele Que não tem medo das afrontas do inimigo Que não se intimida com o inferno Aleluia Muitas das vezes andamos intimidados Com as afrontas Com as ameaças Com as calúnias Com os levante Mas aquele que tem Deus Ele é juiz por excelência E ele peleja a nossa causa É mantuíca Andará baixaria Aleluia Não se postraram Não se postraram Está passando por luta Não se postre Está enfrentando dificuldade Não se renda Está sendo caluniado Não se renda Está sendo afrontado Não se renda As portas se fecharam Não volte atrás Está enfermo Há um médico por excelência Que hoje Aleluia Ele vai te tocar Eu tenho certeza disso Que ele vai te tocar Nesta noite Muitos estão voltando atrás A comer da ração Do manjar Da porção Da imundícia Não volte atrás Igreja do Senhor Passe o que passar Você tem que ter O brilho do Espírito Santo O mundo tem que ver A glória de Deus em ti A glória de Deus tem que brilhar em ti O brilho da glória de Deus tem que brilhar em ti A unção de Deus tem que estar sobre a nossa vida É mandar a bachar A missionária Mas eu estou tão fraquinha Hoje Deus vai te encher Hoje Deus vai tirar o entulho Hoje Deus vai tirar a cáscara Hoje Deus vai passar o bálsamo E você vai sair daqui cheio Cantando o hino da vitória Aleluia Aleluia Missionária Você não sabe o que eu estou passando Aleluia Você não sabe o que eu tenho vivido Esses últimos dias As lágrimas que eu tenho derramado Eu quero te dizer nesta noite Que o mesmo Deus que esteve com Daniel Está com você também Ele não desampara os fiéis Aleluia Eu aprendi uma coisa Que Deus não fica devendo nada para ninguém Quando nós fazemos algo para Ele Ele nunca vai dever nada para nós Ele sempre vai dar em dobro Aleluia E ali estava Daniel Não se postrou E o rei disse para eles Eu vou dar uma segunda oportunidade Para que vocês se postrem Senão vocês vão ser lançados na fornalha Aleluia Sabe o que é maravilhoso? Que Daniel poderia ter negociado com Ele Pastores Daniel poderia ter voltado atrás Mas Daniel não negociava a fé que ele tinha em Deus Ele negociava o negociável Mas o inegociável não tinha conversa Adolescente Adolescente não negocia sua salvação com o pecado Igreja não negocia tua fé com o mundo Não faça negócios com o mundo Aleluia Aleluia Não ande de mãos dadas com o mundo Esta é a noite de você dizer A partir de hoje eu vou viver Somente com aquilo que Deus me fala Se Ele me disser vai eu vou Se Ele me disser fica eu fico Se Ele me disser faz eu faço Se Ele me disser não faz eu não faço Aleluia 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 Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas Esta é a noite que Deus vai marcar Para começar uma nova história Deus vai começar algo novo na tua vida Aleluia Comandar a bachanha Eu sinto a presença dEle aqui Eu sinto a presença dEle aqui Satanás pode tentar destruir O projeto de Deus Mas Ele não vai conseguir Não consegue pastor Osvaldo Não consegue Ele tenta nos destruir Tenta nos derrotar Tenta nos derrubar Tenta nos envergonhar Mas não tem porque Deus nunca perdeu uma batalha Lábia Lábia come na ervaça Ali estava Daniel Não negocie o rei Manda nós para a fornalha Eu já estou terminando Aleluia E o rei muito covarde Sabia que o Deus de Daniel Era um Deus vivo Era um Deus imutável Um Deus que não mudava O seu parecer Aleluia E Ele manda aqueles jovens Para o meio da fornalha Aleluia Sabe irmãos Deus às vezes permite fornalhas Nas nossas vidas Não é para nos envergonhar não Aleluia Muitas das vezes Deus nos manda para o deserto Não é para nos envergonhar não Aleluia Muitas das vezes Deus permite que os gigantes se levantem Não é para sermos derrotados É para que o nome deles seja glorificado nas nossas vidas Aleluia Aleluia É pastor Antônio O fogo pode estar ardendo A fornalha pode estar quente Mas nós seremos guardados e livrados do perigo Quando nós estivermos no centro da vontade de Deus O rei olhava e dizia Eu não entendo Eu coloquei três homens e eu vejo quatro lá dentro Passeando Dançando Bailando lá dentro O que está acontecendo Aleluia Você está na fornalha Deus está com você Deus está com você nesta luta E a sua palavra garante que ele envia anjos para nos livrar A sua palavra garante que ele é o nosso juiz A sua palavra diz Pisarás o leão e o áspide Calcarás os pés ao filho do leão e não se atingirá Não será atingido Aleluia Mil cairão ao nosso lado Dez mil a nossa direita Mas nós não se atingirá Mas nós não seremos atingidos Passe pela fornalha dando glória a Deus Passe pela prova dando glória a Deus Passe pela luta louvando ao Senhor Porque Deus vai te dar vitória Aleluia Aleluia Deus vai te dar vitória Mas a minha causa é impossível Eu estou pregando nesta noite um Deus das causas impossíveis Não haveria sentido nós falarmos de um Deus que nos decepciona Não haveria sentido nós falarmos de um Deus que não pode fazer nada por nós Aleluia Eu quero te convidar a se colocar de pé nesta noite Eu não sei qual é a fornalha que você está enfrentando Aleluia Eu não sei como está a sua vida se vazia Se mais ou menos cheia Eu não sei como você chegou neste lugar Aleluia A tua causa pode ser a pior que você está vivendo até hoje O teu problema pode ser o pior que você já enfrentou até hoje Mas eu quero te dizer nesta noite Que há um Deus que chora contigo Há um Deus que chame contigo Há um Deus que se interessa por mudar esta situação Há um Deus que se interessa em renovar as suas forças Aleluia Eu quero te convidar aqui na frente Você que está fraco Você que não sabe como sair desta situação Eu vi jovem chorando aqui hoje E o meu coração se comoveu Porque eles também têm problemas Talvez no lar Talvez com a família Talvez no relacionamento Aleluia Eu quero orar por você nesta noite Porque eu quero que você saia vitorioso deste lugar Eu quero que você saia revestido neste lugar Eu quero te dizer que a fornalha pode estar quente A fúria do inimigo pode estar grande O vento pode estar soprando A tempestade pode estar tentando te matar Mas o meu Deus tem uma mão grande O meu Deus tem uma mão forte E ele vai cessar a tempestade E os seus inimigos vão ver Que o teu Deus nunca perdeu batalha Remandará Começa a dizer ao Senhor Qual é o teu problema Deixa Deus curar esta ferida na sua alma Deixa Deus encher este vazio Aleluia Entregue esta causa na mão do Senhor Você chegou até aqui Porque Deus te sustentou Talvez era pra você estar morto Talvez era pra você estar longe Mas você chegou até aqui Porque Deus tem te sustentado Aleluia Se é necessário liberar perdão Perdoa Porque a vitória O perdão Ele libera a justiça de Deus Enquanto o nosso coração está fechado A justiça de Deus não pode fluir Mas libera perdão E você vai ver a partir de hoje A justiça de Deus começar a agir A lábia cantar a basharia